Fala galera, aqui é o Kinsala King e hoje eu tô tendo pra vocês nosso segundo episódio da série Games Memes Memes Games E hoje a gente vai jogar um Among Us Bora entrar num site público ou bora criar um? Vou criar um E aí galera, aqui é Igor, eu tô aqui junto com um Eu não consigo mudar porque tem essa opção Arábica Nossa, esse é bocado em inglês O cara fica assim, ó Bem mafioso mesmo Depois eu posso fazer uma Posso jogar? Pode Próxima rodada é Igor A primeira sou eu Eu não tô falando muito alto porque a gente tá em público assim Se eu falar muito alto, a gente vai ouvir e falar Iiii, autista, gravando vídeo de viagem E aí eu não vou falar muito nada não Entra alguém logo, vai Acho que você entrava, era pra você que entrava no público Não, 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 não Eu espero Corta o vídeo Ô galera Então galera, ninguém tinha entrado Então a gente vai entrar no público Quero todos A gente vai entrar no primeiro, tá? Não para nada Vou entrar nesse daqui mesmo Pô Olha pra isso, velho O jogo tá me sacaneando Ele que tá Só tem autista nesse jogo Entrei em algum finalmente Outro Laranja, velho Boca vermelha, então E saiu Oito a três, cara de uma vez só, velho Teletubbies Porque a nossa gente tirou a cor Vai começar, vai começar, vai começar Realmente Fazer um desafio massa Pô, mano, eu gosto de ser O meu nome Impósito Meu Deus, velho O que que foi? Dá pra o quê? O que já fez? Hoje o cara tá causando de graça De graça, velho Mas todo mundo fala Minha ajuda não é azul Mas é azul É azul e roxo Mas não tem roxo É que burro, velho Eu quero falar azul e roxo Mas não tem roxo É ele Rosa que roxa Ai, a minha tem roxo Nossa Meu roxo é ele É ele Vou roxo é ele Eu mesmo Vou roxo é ele Agora Vai comendo doido do que é normal Oxe, é ele Porque eu tô Sinto ele por tudo Acho que é ele É ele É ele É ele É ele Ele tava parado na hora dessa botagem É ele 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 Tô falando que 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 é ele Que é ele Cuidado com o cara, velho É ele Tô falando que é ele Ele não fez a técnica É o vermelho, velho Tá bom Mas você não impostou? Eu não era impostor Oxe Que jogo bugado, velho Deixa eu jogar agora Vai lá Vamos lá E vamos lá Vai laranja Rete A cereja é do bolo Ah Ué, velho Onde eu nasci Nossa, uma hora Parece que passou tão rápido Mas não A gente só fez uma edição Essa hora passou tão rápido Ah, não, velho Vou jogar outra coisa Esse jogo é todo bugado Tá um jogo aí Tá bom O último vídeo Tava jogando esse daqui, ó Jogando Boniteio Sofifal E cachorros Vamos ver Boca Boniteio Pode Boniteio De novo Editor Dá um zoom Na tela Eu não consigo Passar dessa parte Quando eu morrer É você Não vai nem falar Quando eu passar Que eu Sou realista Ah, não Usei dois Sem querer Usei dois Sem querer Lascou Ouço Ouço E vai te matar Vai ser só Estratégia Depois Isso aí Agora Olha Olha O Instagram Vamos brachar Estragado Nem Não sei O que é Que eu vou Vai Isso Você pode trocar As skins Também Viu Se você quiser Trocar A skin Vai Medio Dois Que o médio É o médio É do médio Não Não Na verdade O médio É o médio Nível 1 Porque depois Ele vai ter Demonic Mode Vai Parece que a gente Foi Marcando Que ela Ih Não me Cozman Consegue Fizer Ih Morri Vou começar Com a mesma Estratégia Alguém Alguém Tiro O que você faz Com o bloco Que eu olho Aí Ah Você lança Pra longe Não Agora Ela tá presa Na parede Esqueci Pra fazer Isso Mas Vamos Ganhar Música Agora Tiro É Tem Não Pode Super Sámi audible Quero alous Quero 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 Por Quero 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 A CIDADE NO BRASIL Ah, eu não sei. É que aposto. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Ah, eu acho que eu não ganho uma batalha. Deixa eu ver. Ah, eu acho que eu não ganho uma batalha. Ah, eu não ganho uma batalha do meu osso. Ah, eu não ganho uma batalha do meu osso. Ah, eu não ganho uma batalha do meu osso. Ah, eu não ganho uma batalha do meu osso. Não ganho uma batalha do meu osso. Ah, eu não ganho uma batalha do meu osso. Ah, eu não ganho uma batalha do meu osso. Ah, eu não ganho. Ah, eu ganho uma batalha do meu osso. Não é possível, quem tem que morrer agora? Rascou. Meu Deus. Parece que o jogo virou, mas mesmo. Bora escalar um jogo aí? Bora. Que o quê? Ele lançou. Sim. Ou seja, se a perver ele faz a inversão. Isso é tipo... É um rei que manda ele fazer as coisas só pra diversão, só que ele morre. Tem história no jogo? Não, mas dá pra saber isso, eu só procuro ali. Pelo começo da fase. Por quê? Tem um rei que tá ligado com os caras que falam, ah, você vai morrer. O que é? O que é o checkpoint? Não, porque tipo tinha o diárdico que tava ligado. Eu não vou brigar quando eu pegar que eu vou dar as coisas não. não. Eu só pego pra fazer 100%. Eu só fiz um 100%, que foi o que eu fiz hoje. Foi o Peixe que me indicou esse jogo. É... Vou divulgar o canal de Carlasso, não vou nada. Vou sim, que ele divulgou o meu. Se inscreva lá no canal é CHBB Gameplay, eu acho. Alguma coisa assim. Vou deixar aí na edição o nome do canal. Depois daqui tem um VIP, velho. Eu tô ligada. Não tá nada. Você pode pegar aquele baú? Não sei nem como é que faz pra poder pegar o baú, acho que tem que pagar. Hoje eu morri um bocado de fases, só pra pegar todos os bagulhetes. Um bocado de fases? Uhum. Não seria um bocado de vezes, não? Não, um bocado de fases. Eu considero cada negocinho desses uma fase, velho. E aí tem um checkpoint a cada duas fases. Olha o touraço. E o touraço pula, velho. Ah, você bateu na bunda de alguém. Grande touraço, mas eu sou um pássaro. Opa. Qual foi, amigo? Morra. Morra. Morra, nego. Esse negócio eu ganhei hoje, porque hoje eu cheguei no nível 3. No nível 2. Nem tinha percebido que era minha espinha. O que é que era minha espinha? O que é que era minha espinha? O 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 que era minha espinha? Pipe of your face, we are. Ou o coração rioso. Eu baixei essa música. Qual? Eu baixei essa música. Qual? Eu gostei, eu gostei. Eu gostei, eu gostei. Meu nome é Meek. Eu gostei, eu gostei. Música 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 Então galera, acho que o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, clica no gostei Se vocês não gostaram Pode dar de like E se vocês já vêm gostando de alguns vídeos Se inscreve pra você ver os próximos Twitter é uma nova onda Do canal de edições e etc Então vocês Fiquem aí, valeu, falou e adi